Oi pessoal, é inspirador e muito profundo quando um poema se torna uma oração. Fernando Pessoa tem esse poder de nos transportar para o templo do divino que existe dentro de nós. Venham comigo nessa linda prece de um dos mais admirados poetas da língua portuguesa. Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte. O sol és tu, e a lua és tu, e o vento és tu. Tu és os nossos corpos e as nossas almas, e o nosso amor és tu também. Onde nada está, tu habitas, e onde tudo está, o teu templo, eis o teu corpo. Dá-me alma para te servir e alma para te amar. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra. Ouvidos para te ouvir no vento e no mar, e mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Paz-se com que eu saiba amar os outros como irmãos e servir-te como a um pai. Minha vida seja digna da tua presença. Meu corpo seja digno da terra, tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol, para que eu te possa adorar em mim. E torna-me puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim. E torna-me claro como o dia, para que eu te possa ver sempre em mim e rezar-te e adorar-te. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta teu. Senhor, livra-me de mim. Senhor, livra-me de mim.